Música Só pra fazer O único que bem quer Saudades Já tem nome De mulher Pra quê? Só pra fazer O único que bem quer O cara pode ser valente E só De dinheiro E só Se for de clima em sertanejo Só na lembrança De um beijo O cara pode ser valente E bem Mudo de dinheiro Se for de clima em sertanejo Só na lembrança De um beijo Chorar Móvelha tropicana Eu quero o teu sabor Móvelha tropicana Eu quero o teu sabor Móvelha tropicana Eu quero o teu sabor Móvelha prosper Móvelha tropicana Eu quero, quero o teu sabor Móvelhawich Móvelha sister Mió험 Móvelha tropicana Móvelha super Móvelha hipnose Móvelha dynamic Móvelha super